A equipe de vôlei de Santo André está de cara nova. Além de novos jogadores, renovou o contrato com o Shopping ABC e continua com o apoio do Clube Atlético Aramaçã e da Prefeitura Municipal de Santo André. E ao mesmo tempo, o Shopping já é nosso parceiro e esta parceria se tornou realidade. Muita sorte aos nossos jogadores, capitão, técnico, Aramaçã, ao Shopping. Sorte a todos nós e que sejamos vitoriosos nessa nova entretada do esporte pensador. Hoje, fazendo uma parceria com o Clube Atlético Aramaçã, que tem pessoas que já participaram do vôleibol, que é o caso do Moreno, do Alba. Então, são pessoas que conhecem o esporte. Então, acho que a gente tem tudo a crescer aí. Um dos destaques da equipe é o capitão Orlando, ex-jogador do Bonespa e Ubra, que passará à equipe sua experiência. E ele conta a sua expectativa em relação à equipe. A expectativa é boa. É um time novo, bastante jogadores jovens, mas de muita experiência, porque a maioria estava jogando no exterior. Então, de volta aí, acho que a expectativa é aquela que o Madeira já disse, né? A gente pretende chegar entre os quatro primeiros do Paulista. O pessoal já está treinando há dois meses. Eu, vai completar um mês que eu cheguei depois. E a gente vem num ritmo forte. O time já está se entrosando. E amanhã tem a nossa estreia e a gente espera estrear bem. A gente vai treinar o Bruno Paulo. E amanhã tem a nossa estreia. Obrigado.